Eita! Vocês sabem por que eu tô aqui? Sabem por que eu tô perto da água? Ah, garoto! É porque vamos fazer a nossa base aquática, rapaz! Tô chegando, fiote! Meu Deus do céu! E... he-hey! E aê, galera do canal! Estamos aqui, mais uma vez, continuando a nossa série Ark Supermods, rapaz! Oh, yeah! Vambora, garoto! Vamos começar a nos organizar, porque a nossa base irá crescer! E eu já estou projetando tudo, então, mano, fica nesse vídeo aí, assiste até o final, porque eu garanto que vocês vão gostar! Deixa eu fechar minha base aqui, porque eu não quero, né, me vacilar com os meus bichos, não! Mas, se bem, mano, que esses portões aí de aço, esses de madeira, esses de pedra, não ajudam em muita coisa, não, tá? Quando o cara quer invadir, esses portões aí são os menores dos problemas, tá? Tem problemas maiores com os bichos mesmo que defendem a base. E, olha só, essa é a parte mais próxima da água que a gente tem. Então, eu estava pensando em fazer um corredor aqui, né, todo de metal, porque, por mais que, né, que... por mais que não resista tanto a criaturas poderosas, o metal resiste mais do que a de pedra, né, do que o portão de pedra e de madeira. Então, eu vou fazer uma base aquática aqui. Como vocês podem ver, é fundo, aqui vai caber mosasauro, cabe megalodano, cabe esses bichos tudo aí que a gente conhece, né? Então, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Aos poucos, pessoal, aos poucos a gente chega lá, tá? Eu não vou fazer isso tudo em um episódio só, não, porque senão vai ficar um episódio de 50 minutos. Eu acho que vocês não gostam de vídeos tão longos assim, né? Mas, se vocês gostam, comente aí pra mim, porque quem sabe, né? Não é não, editor? Não. O editor falou não, então deixa quieto. Mas, beleza. Vambora, vamos começar aqui os nossos projetos, porque hoje o negócio tem que rolar. Vamos deixar nosso rockdrake estacionadozinho aqui, né? Vocês se lembram que a gente domou um titanossauro, o rapper já tá ali também. Domamos mais um rockdrake, eita, nosso negócio tá fluindo. Nossa base tá andando. Mano, eu agora preciso de recursos, cara. Preciso de mais recursos. Então, sair pra fazer um farm não seria mal. Porém, esse sarco aquele não é tão rápido, velho. Mas, vamos lá, vamos entrar no oceano, né? Vamos tentar pegar uns petróleos, um negócio massa, assim. Aí, a gente já aproveita e upa esse bicho, ó. Que ele tá fraquinho. Vamos ver como é que tá o dano de combate dele. Vamos ver como é que tá tudo, né? Todos os seus atributos pra gente ver onde eu devo ou não evoluir. Bora, sai, 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 corre, 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 corre. Saímos antes do portão fechar. Agora é estranho, né, mano? Ele fica voando aqui em cima do bicho. É meio bugado essa parte aí, mas vamos ignorar esse detalhe. Vamos embora. Vamos explorar de forma aquática. A gente raramente explora o aquático com esse bicho aqui, então, né? Como é que ele dá um fraquinho? Deixa eu ver quanto de dano esse sarco tá dando. Opa! Começamos bem, mano. Tá dando 20k de dano. Tá fraquinho não, hein? Ó, e aquele ataque furtivo? O animal tá ali perto da água, né? Você vem com um crocodilão e... Brio! Nas canelas, rapaz! Já era, mano. Ó, 15 levels. Então, né, já que ele tem um milhão de saúde... É, ele não ganha muita saúde, então não vamos melhorar a saúde dele, não. Vamos abrir um pouquinho de velocidade. Eu acho ele meio lento. É... Dano de combate agora, fio. No loot dele não tem nada importante, tá? Então vamos limpar aqui. Ok, né? Tá meio pá. É bom que um novatinho, quando estiver andando pela ilha, pega. Uma carrinha extra. Vamos cair com os peixinhos? O problema é que pra acertar bicho pequeno com esse sarco é problema. Ó, 22k de dano, mano. Tá evoluindo, bichinho. Tá evoluindo. Vambora. Só que aqui eu tô achando meio pá, velho. A gente tem que ir pra mar aberto. Lá. Tá, né, bichinho, que eu quero levels. Preciso de levels. Só que mar aberto é pra lá, velho. A gente veio pra uma direção totalmente oposta. Isso aí não é bom, não. Não gostei disso aí. Agora, grifinho, tu é o meu ajudante de pedreiro. E eu sou mestre de obra. Vambora, quebrar a preda. Vamos quebrar isso aqui. Vamos limpar nossa passagem. Vamos deixar esse negócio todo nos conformes. Porque a gente tem que começar isso. Senão a gente não termina. Isso. Boa. O portãozinho, esse não vai sair do lugar. Esse vai ficar aqui. Então agora, já que eu não vou ficar abrindo e fechando esse, não tem problema ele ficar meio assim mesmo. Vamos lá. Agora deixa eu ver. Vou colocar um desse aqui. Por que eu fiz de errado, meu pai? Ah, não fiz nada não. Mas... Eita, nós. Recolhe, 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 recolhe. Recolhe. Corre. Recolhe. Recolhe. Isso. Deu tempo. Nossa. Quase que não dava. Fiz errado, mano. Vou usar isso aqui, ó. É assim. Isso. Fazer o caminho até a água. Depois colocar várias fundações aqui, né? Pra... Pra não deixar essas brechas pro cara entrar deitado na base. E por aí vai. A gente chega lá. Ok. Deixa eu fechar isso aqui agora, né? Vou fechando logo pra não ficar nada aberto. Isso. Opa. Olha, mano. Estamos chegando na água. Aí vocês me perguntam. Então, Elite. Como é que você vai pegar os bichos aquáticos? Mano, a gente vai entrar no mar. Vamos domar lá e... Trazer os bichos na crio pode, mano. Acho que é... É o único meio. Mas se bem que o oceano aberto dá pra entrar pra cá, né? Acho que dá pra entrar do oceano aberto pra cá. Porém... Eu acho que... Eu acho que... Algumas criaturas, dependendo do tamanho, podem ficar empacadas. Então, né? Vamos fazer a nossa proteção aquática aqui. Mas... Mas... Não vamos dar bobeira, não. Vamos chegando na água. Isso que é importante. Isso. Chegamos na água. Isso que importa. Vambora. As portas agora, né? Aê, garoto! Olha! Ah! Ha, ha, ha! Olha só! O negócio aqui tá progredindo. Só que acabam meus materiais. Vambora. Olha! Ficou bem estreito. Mas não tem problema. Já que tudo é portão... Quando a gente quiser entrar mesmo com uma criatura terrestre... É só entrar pelos lados, né, mano? A gente entra já pela parte mais... Larga aqui. E já era. Tem erro, não. Beleza? Tranquilinho demais. Bora! Depois a gente vai fazer um cercado aqui também, ó. Olha só! Medusas, Megalodon. Vamos fazer uma caça às medusas? Ah! Só que tá... Eu só tenho dois portões ali agora. O restante já acabou. Depois a gente faz uma caça às medusas. Por enquanto, vamos deixar esses bichos aí mesmo. Mano! Eu tô fazendo algo que, de certa forma... Eu não queria fazer, mas... Eu só vim aqui porque vocês pediram, véi. Vocês pediram pra eu voltar na base do real. E eu vou fazer isso. Eita! Eita! Ferox bombar! Vai chamar atenção, mano! Vai chamar atenção! Camufla, camufla, camufla! Bora, vambora! Eita! Mano, sobe, 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 sobe! Será que é o real, mano, que me viu aqui? De bobeira? Caraca, fio! Bora! Esconde! Escondeu um pouquinho aqui. Vamos dar no pé. Vamos por aqui. Vamos na maciota. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tamo perto. Vamos sair daqui. Olha, mano! Um Prime Raptor. Vamos ver se a gente passa de level ainda ou se já tá... Ah, o bicho já tá level máximo. Então não vamos... Vamos ficar brigando não, véi. A gente tá muito perto da base. Vamos tentar não chamar atenção. Vamos aí, bichinho. Vambora. Bora. Vamos ver, ele nos chama. Por aqui. Vamos chegando. Olha lá, ó. Eita, mano, o que que é isso? Mano, o bicho tá cheio de boss na base, véi! Mano! Mal que o... O letreiro fica pequeno, véi! Portão da tribo do real. Não dá pra ver nada, cara. Nada! Vamos na maciota. Vamos nos aproximar. Aqui o real não vê nada da gente, ó. Por mais que a gente tenha essas luzes vermelhas... Mas, mano, tá chamando muita atenção, véi. Esse Rock Drake não é tão bom de camuflagem... Enquanto o outro, cara. Olha aí, ó. Prime Alpha Espino. Realzinho. O que que é esse realzinho, véi? Eita, nós! Olha! Eu vi um ovo ali. Eu vi um ovo, mano. Véi, vamos fazer um voo rasante por cima da base? Vamos lá. Calma aí, calma aí. Deixa eu voltar. Não faz muito barulho. Bora. Vamos lá. Mano, esse voo não pegou o impulso. Mano do céu! O real tá cheio de bicho, véi. Vamos tentar pousar aqui. Eita! Devagar. Pelo amor de Deus. Mano, é um ovo. É fertilizado! Caraca, véi. Devagar. Devagar. Oxi, mano. O bicho tem o giga fraquinho aqui. Devagar. Devagar. Prime Alpha Espino. 19 milhões de saúde. 13 milhões. Meu Deus, mano. Meu Deus. Vamos descer aqui. Vamos descer. Vamos pegar esse ovo, véi. Vamos pegar esse ovo. Vamos vazar. Vamos lá. Com toda a cautela. Com toda a cautela. Com toda a cautela. Pega, 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 pega. Monta, monta. Ninguém me viu. Vamos saltar fora. Eu nem dei pra ver que ovo era, mano. Mas vamos saltar fora. Vaza, 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 vaza. Vamos ver que ovo é esse. Vambora. Sarta fora, sarta fora. Corre. Vai, 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 vai. Vai, que eu não quero guerra não, mano. Mano, ele deve ter botado os bichos pra casa lá. Entrou dentro da base. Não sei. Mas. É tchau, fio. Gente. Pera aí, mano. Isso é um ovo de espino. Se for daqueles dois espinos tão cudos que tem ali, deu bom. Deu bom demais. Vamos lá. Pula aqui na raiz. Isso. Isso. Em cima. Isso. Boa. Caraca, fio. O Rock Drake é topado, véi. Isso. Boa. Aqui a gente já tá bem escondido, acredito eu. Vamos lá. Vamos entrar na água aqui pra se camuflar ainda mais, né? Com a água. Isso. Agora. Vamos ver o que que é isso aqui que a gente roubou. Olha. Fertilizei. Alfa. Espinoeg. Prime. Alfa. Espinosauro. Mano, como é que o real consegue domar esses bichos, véi? E olha só. Vitalidade do ovo. 67. O ovo já tava um tempo bom ali fora. Isso significa que logo, logo se o real não pegasse o ovo, o ovo ia sumir, mano. Ele ia perder. Só que agora vai demorar um tempo bom pra aqueles espinos poderem se reproduzir de novo, né? Ha, 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 ha. E é nesse tempo que eu vou ganhar tempo, mano. A gente conseguiu roubar aquele Rex poderoso dele. Ele tá tentando reproduzir o espino. Então isso é sinal que não é muito fácil ele conseguir esse tipo de criatura, né? Porque senão seria mais fácil ele domar em vez de esperar o filhote nascer, crescer, né? Ficar correndo atrás de alimento e etc. Então dá pra ver que o nível do real não tá tão mais alto que o nosso. Isso é bom. Isso de certa forma é bom. Era pra gente tá melhor, mas a gente sofreu aquele baque lá, né? Por causa da estratégia dele. Mas não tem problema. O importante é que uma hora nós vamos... Eita. Buguei aqui. O importante é que uma hora a gente chega no nosso objetivo. Vamos saltar fora dessa região. Vamos voltar pra nossa base. Porque ainda temos muito a fazer. Isso. Boa. E é claro que a nossa série do Ark continua.